Mais um passo e coloca-se. Tudo pronto? Vamos ao pulo de partida. Impaciência de Sam Cat no quara. Atenção! Foi dada a partida para o grande prêmio Luiz Fernando Siri Lima. Grupo 3, 2024. Um, Vanilla Pai pulou com atraso. Pampita e sorte pura. Sorte pura fazendo muita força. Avança por dentro. Lá por fora, Pampita e pelo meio, Sam Cat. Pampita avança por fora, tenta a primeira colocação. Sorte pura, livrou o meio corpo, um corpo inteiro. Pampita em segundo, Sam Cat em terceiro. Super Raio em quarto, Vanilla Pai se atrasou para a quinta colocação, tropeçando. Entram pela grande curva. Sorte pura, meio corpo, Pampita em segundo. Super Raio em terceiro, cabeça. Sam Cat em quarto, Vanilla Pai se aproxima em quinto. Passam da primeira para a segunda metade da grande chuba. Vai lá para fora, não vai fazendo a curva. Sorte pura. Linha seis, sete, oito. Sam Cat avança pelo meio, Super Raio. Passam a brigar pela primeira, contorna a curva chegada. Entram pela reda final do grande prêmio. Luiz Fernando Cili Lima, 2024. Mesmo abrindo, a sorte pura ainda é ponteira. Volta a linha dois e três. Um corpo inteiro, Vanilla Pai avança sobre Super Raio. Sam Cat na luta pela segunda colocação. Ponteira é sorte pura. Com dois e três, Vanilla Pai avança por fora. Tomou a segunda, Sam Cat em terceiro. Super Raio em quarta. E frentes especiais fazendo muitas manhã samba para cá e para lá. E a sorte pura é a nova líder da geração. Muito maiores e muito corredoras. Tirou dali. Quatro, cinco e seis. Vanilla Pai na dupla. Cruzou a faixa final. Vai cruzando agora a sorte pura. Cruzou Vanilla Pai. Chegando agora Sam Cat. Super Raio. E cruzou agora a Pampita.